Música Aguardente no bom samba canção O isquínio da poça nova Gostei das palmas Caspa do diabo no rock'n'roll Erva do amor no reggae night Cultura sintética no drum and bass Osinha branquinha pulando amarela Cuba livre na sarsa peruana Tocos de milho com cerveja no velho E tomate, e tomate lança Turfume no carnaval A gengibirra no mar abaixo Muito tabaco no tolero É seu no tolero, é seu no tolero Um vinhozinho, chocolate quente O tango é bom A tequila no merengue É dessa que eu gosto, é dessa que eu gosto Mas a gengibirra no mar abaixo Muito tabaco no bolero É seu no tolero, é seu no tolero Um vinhozinho, chocolate quente No tango é bom A tequila no merengue É dessa que eu gosto, é dessa que eu gosto Cultura sintética no drum and bass Rosinha branquinha pulando amarela Uva livre na sarsa peruana Uva livre na sarsa peruana Delícia Tocos de milho com cerveja no velho Pante, e tomate, e tomate Lança perfume no carnaval Quem sabe canta? A gengibirra no mar abaixo E aí, aê, aê, aê Muito tabaco no bolero É seu no tolero, é seu no tolero Um vinhozinho, chocolate quente No tango é bom A tequila no merengue É dessa que eu gosto, é dessa que eu gosto Aê Fiquei meses com o Peri E com o pessoal do TEDx Organizando o que eu ia falar hoje E agora, no intervalo Eu cheguei com eles e falei assim Tem uma notícia ruim e uma notícia boa Eles arregalaram o olho assim Qual é a ruim? A ruim é que eu mudei tudo o que eu ia falar Porque eu já estou renovado E qual é a boa? Eu falei, a boa, eu acho que mudou para melhor E aí E é verdade mesmo Mudei tudo Aconteceu o seguinte Uma das coisas que estão sempre se renovando no Brasil E aqui no Pará Aqui na Amazônia não é diferente Essa coisa do palavreado O que eu vou falar aqui tem muito a ver com uma palavra Por exemplo Eu estava outro dia ali na Presidente Vargas E vi um Flanellini brigando com o outro Ele falou três coisas diferentes com a mesma frase Praticamente a mesma frase Ele olhou para o outro e falou assim Eu quero saber se tu vai me dar-lhe Tu vai me dar-lhe? Tu não vai me dar-lhe? Então assim Esses palavreados estão sempre mudando Estão sempre se reinventando no Brasil, na rua Enfim E uma das palavras que eu acho bem interessantes Que rola muito aqui no Pará Por conta desse clima úmido Que todos vocês já presenciaram Quem não é daqui É essa umidade A gente usa assim A expressão seguinte Eu estou breado Significa estar suado Estar úmido Brear tem a ver com lambuzar Sujar Enfim E a gente usa para dizer que a gente está suado A gente toma um banho E dois minutos depois a gente está breado Mas assim Eu estava lendo um texto Do João de Jesus Parloreiro Que é um grande poeta, esteta E figura importantíssima aqui do Pará E ele falava de Falava que o momento cultural que o Pará vive hoje É tão vigoroso, intenso, forte, potente Quanto foi um outro momento da história do Pará Do mundo, mas especialmente aqui do Pará da Amazônia Que foi a Bela Epoca E eu concordo com a comparação Acho até que o que se vive hoje no Pará É até mais intenso E de certo modo mais autêntico Do que se viveu naquela época Tem muitas diferenças Para aquela época Naquela época a Bela Epoca Se inspirava num modelo francês Num modelo europeu em geral De cultura E aquilo se afirmou aqui Toda uma arquitetura Que você encontra aqui no centro de Belém Manaus também é muito presente Tudo isso por conta da economia da borracha Uma cultura operística E tal E isso é um patrimônio que fica aqui A Bela Epoca E eu queria Eu participo Eu tenho uma inquietação Por ser músico daqui Vendo o que está acontecendo agora Aqui no Pará Muita gente me pergunta Está acontecendo uma moda de Pará no Brasil? O que é isso? Vem de onde? Isso vem do nada? Isso O que é isso que está acontecendo no Pará? Que agora a gente ouve falar de Pará Muito por causa da música Mas assim Na verdade Existe Em todas as áreas da cultura do Pará Hoje se vive uma Uma efervescência Na moda Na culinária Na música No teatro Na fotografia E isso tem a ver com a maneira Como o Pará Começou a se ver De uns anos para cá E muita gente Quer dar um nome para isso Quer Definir Quer dizer O que é isso que a gente estava vivendo E eu lendo esse texto do Par Loureiro Eu falei Ué É a Brea Epoca Então assim A Brea Epoca É o que está acontecendo agora É esse mundo de confluência Que está acontecendo Em Belém No Pará Na Amazônia De ter uma cultura Por exemplo Do subúrbio Ligada a uma cultura Mais tradicional Erudita Com referenciais Que saem daqui E se conectam Com referenciais clássicos Da culinária Por exemplo Você pega A popúnia O jambu E mistura na cachaça E isso dá uma outra coisa E tal Então a Brea Epoca Seria essa imagem Desse momento Que a gente está vivendo hoje E eu falei Poxa É essa a imagem Que eu queria achar Eu estava com essa inquietação Então hoje Quando me perguntam Que música eu faço Eu falo É uma espécie de Brea Music E assim Só que Brea Music Lembra a Xemusic E aí eu acho Que não é o caso E aí depois de ler Esse texto do Pardo Reco Caiu a ficha É Brea Epoca Nós estamos vivendo a Brea Epoca Acreditem Se aproprim da Brea Epoca Inclusive a Bela Epoca Os referenciais clássicos De Bela Epoca Cabem nesse mundo E eu acho que está havendo Um processo de renovação De afirmação Da nossa cultura Como nunca esteve Nunca houve antes E eu sou um ator dela Vocês são atores dela E tudo isso tem a ver Com uma espécie de estética Eu gosto dessa palavra Porque tem a ver Com uma espécie de estética Do calor Que é essa coisa De se apropriar Dos elementos daqui Dessa umidade Para fazer tudo Para fazer arte Para fazer comida Para se comportar Para pensar o mundo Para olhar para o mundo Então eu queria Falar para vocês Que oferecer Essa imagem Da Brea Epoca Para vocês Gostaria Ficaria feliz Daqui a uns anos De repente Estudassem A Bela Epoca Começo do século 20 E Brea Epoca Começo do século 21 Foi o momento Que a gente viveu É o momento Que a gente está vivendo A gente está transformando A gente está renovando E a Brea Epoca É nós Uma das mudanças É a música do final Que eu acho Que tem mais a ver Tem um palavrão Mas todo mundo É adulto aqui Uma parceria Com o poeta Dandy Daqui de Belém A moeda corrente Desses dias Cada vez mais quentes Com que toda essa gente Cobra, paga em mente Água, o vinho A chuva, a enchente A chave da tua própria mente O teu quarto A TV, a internet O medo que sentes De repente É foda Esses dias Cada vez mais quentes 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 A moda decadente Desses dias Cada vez mais quentes Toda essa gente Sorrindo entre dentes Acho que vejo Deus Acho que vim um indigente Um índio, um cyberpunk Um dandy indecente É foda esses dias cada vez mais quentes 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 Obrigado Obrigado